que ainda é responsável pela energia física e energia psíquica. Ela melhora o humor, memória, resistência física, resistência mental e ela alivia dores. Ela está muito presente no intervalo da contração, porque quando vem a contração, a gente faz um exercício, uma atividade física, a gente distrai um pouco a mente, dar uma risada, dança, tudo isso aí vai poder liberar a endorfina. A endorfina, gente, só para dar uma noção aqui, é aquela coisa assim, você diz, ai, estou cansada, não vou fazer atividade física não, ai, está difícil, estou desanimada, estou sem ânimo. Aí você, não, eu vou, eu vou porque eu tenho que ir. Aí você vai e aí volta todo disposto. Uhul, estou feliz, estou animada, agora não consigo nem dormir, porque agora eu estou pilhada, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, essa é a endorfina. A mulher em trabalho de parto, ela tem mais endorfina do que a gente que não está, né? Porque todos os envolvidos no parto, eles têm uma liberação hormonal diferente, né? Mas aí, por que que a mulher aguenta 30 horas de trabalho de parto e a equipe fica se revezando? Pois é. A mulher tem uma pancada de hormônio ali por ela. Ai, porque eu estou cansada demais, eu não vou conseguir. Calma, calma que daqui a pouquinho vem mais uma leva de hormônio para você. Daqui a pouquinho vem, né? Então, dançar, fazer exercício, né? Agachamento, a bola, às vezes fazer alguma coisa na banheira, só de se jogar de um lado para o outro. No intervalo ali da contração, dar uma gargalhada, sorrir de alguma coisa. Isso tudo libera a endorfina, isso tudo diminui a sensação da dor, e isso tudo dá ânimo, dá uma resistência física e mental para continuar o trabalho de parto. E é muito importante a gente ter essa rotina com a criança de ela ter um tempinho para gastar energia física. Porque a criança, a maioria das birras, né? Ou é por tédio, que aí você precisaria estimular essa parte, ou é por sono, ou é por fome. É basicamente isso. Sono, fome, tédio. Quando você organiza a rotina dela para ela se alimentar, descansar e gastar energia, vira outra criança. E você falou, Braulio, da parte da criança que fica levando o pediatra várias vezes para poder procurar alguma coisa na criança e, na verdade, na mãe. Quando a gente trata os filhos, né? Gritando muito, castigando muito, tudo é briga, grito. Quando a gente grita com a criança, que ela faz o que ela paralisa, né? A gente grita para ela paralisar. É uma resposta imediata, você tem uma resolução imediata. Ela paralisou. Quando ela paralisou, ela liberou o cortisol adrenalina. O cortisol adrenalina é para lutar, fugir, paralisar. Não tem nada de reparar, de curar, de desenvolver. É sobreviver. E essa sobrevivência, ela para todos os processos de reparação do organismo, de desenvolvimento, de crescimento do organismo. E ela pode até causar um estresse tóxico, que é a criança que fica muito estimulada por adrenalina e cortisol, né? Vai ter mais dermatites, mais rinites, mais bronquites. Inclusive, pode crescer menos, porque o tempo todo ela está ligada na sobrevivência. Eu só preciso reagir, eu preciso reagir. Ela não está se desenvolvendo. E aí, você tem uma criança que tem vários adoecimentos, vários, vários, a mãe que fica levando o pediatra. E o que precisa, na verdade, é olhar para essa mãe. O que ela está precisando nesse momento? Ela precisa de um alívio físico, ela precisa de uma ajuda de outra pessoa para ajudar nessa criança. Ela precisa ser acolhida. E aí, essa mãe acolhida, ela vai ter capacidade de chegar e acolher a criança. Então, o desenvolvimento da criança tem todos esses hormônios aqui. De chegar na criança, dar um abraço, falar que ama, perguntar, apostar uma corrida. Eu vou dar uma dica para vocês, e eu quero que vocês usem hoje ainda. essa semana, na casa de vocês. Quando vocês forem chamar uma criança, de mais ou menos 3 anos, 4 anos, 5 anos, para tomar banho, que a criança não quer ir tomar banho, aí você vai virar para ela e vai aterrissar ela, criar uma conexão com ela, validar o que ela está fazendo. Você vai falar assim, você está gostando muito de assistir desenho agora, você gostaria de continuar brincando, você está gostando muito de fazer tal coisa agora. Então, você vai primeiro validar o que ela está fazendo naquele momento. Em seguida, você vai usar o E. Então, você não vai desqualificar o que veio antes. Você vai conectar. Então, o E conecta, o mais desqualifica o que veio antes. Então, você fala, você está gostando muito de assistir desenho, né, filho? E agora, é hora de tomar banho. Você quer apostar comigo, corrida, e ver quem chega primeiro no banheiro, ou você quer ir no meu colo, de pocotó, de cavalinho? Aí, a criança vai, nem vai esquecer mais, ela nem vai lembrar mais da disputa, né, se é tomar banho sim ou não, porque isso daí não é uma opção. Porque a gente que guia a criança, a gente que definiu que ela tem que tomar banho, então, a gente tem que descobrir como fazer isso. Então, ela vai esquecer o sim ou não, e ela vai pensar assim, caramba, apostar corrida ou ir de pocotó? Esse apostar corrida, ele tem a ver com a endorfina. E esse pocotó, né, o cavalinho, tem a ver com a serotonina, porque é contato físico, é desafio. E aí, a criança vai se sentir motivada a colaborar, ela vai tomar banho, nem vai lembrar do restante. No dia que eu descobri...